Eu quase lidei, não há de esconder a nossa canção outra vez Eu quase chorei, na hora de ver o que por você já passei Eu hoje lidei, não há de esconder a nossa canção outra vez Eu quase chorei, na hora de ver o que por você já passei E agora, perdi a cabeça, que a hora não passar Enquanto, tenta com força, tenta com força, vai! Quem sabe eu venha, no inesperado, me canta desse café, te esquece o novo Quem sabe eu venha, no inesperado, me canta desse café, te esquece o novo